Venho a Ti Jesus Quero renovar Meu ser Sei que a graça vem Só de Ti Senhor Eu descobri, ó Deus Que tudo que é mal Em mim Vai se transformar Com o poder do amor Meu Jesus O Teu amor me envolve Quero estar Firme em Tuas mãos E eu vou voar Bem alto como a águia Planando na amplidão Do Espírito de Deus Com o poder do amor Abre os olhos meus Quero ver o Teu Olhar Mostra o Teu amor E vem viver Em mim Renova o meu pensar Ensina-me o Teu Querer Cada dia mais Com o poder do amor Com o poder do amor Sempre firme em Tuas mãos E eu vou E eu vou voar No Espírito de Deus Com o poder do amor 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 Com o poder do amor